São Gabriel Portões, nessa semana, tem uma novidade fantástica pra você. Eles resolveram fazer uma promoção daquelas e com certeza, você que tá pensando em deixar sua fachada mais bonita e com mais segurança, não vai perder, né Wilson? É verdade, eu diria que é a promoção do ano. Nunca mais no ano você vai ter uma promoção como essa. Você tá matando o pessoal de curiosidade, vamos falar? Com certeza. Você tá tendo a imagem da minha fábrica, só pra você ter uma noção do que é a São Gabriel, de quem se trata, de uma empresa séria com mais de 20 anos no mercado, especialista em portão de garagens. Em portão. Agora, o que a São Gabriel, essa fábrica vai fazer agora? É, é verdade. Não perca essa. Olha, você vai abrir o catálogo agora, você vai mostrar tudo que eu tiver no catálogo. Portão em assoalho, em lambril, em aço tubular, aço tubular com madeira, ou só o portão em assoalho de madeira, vazado ou fechado. O portão que você escolher em madeira ou aço tubular. Lembrando que todo o aço tubular é em 30 a 20, tá bom? Olha, aqui é uma pequena amostra, né? Tudo aquilo. Lembrando que vocês podem fazer de portões. Agora, o que é melhor? Qualquer um, como o Wilson falou, de qualquer desses materiais, eles vão fazer o quê? Vão unificar os preços. Quer dizer, a pessoa pode escolher tanto um tubular quanto de madeira, vai pagar a mesma coisa. Exatamente. Você tá tendo aí uma amostra dos portões e eu vou repetir. Qualquer modelo, seja ele em madeira, em assoalho, em lambril, em lambril de chapa, chapa galvanizada, enfim, o portão aço tubular, qualquer portão, vai ser tudo no mesmo preço. Você que ainda não comprou, que tá com uma proposta na mão, achou que tava caro, liga pra gente. Nós vamos com certeza fechar o seu pedido. Então, não perca, pode ser feita também em seis vezes sem juros. Essa é a loja aqui da Edgar Pacó, freguesia dual, número 1655, telefone pra saber outras lojas da São Gabriel. Nós temos aí 15 endereços, é só você ligar no 0816-3166. São Gabriel. É o seu portão, vem.